Aplausos bem forte ele é Jesus, é Jesus, o forte é o meu Deus Aplausos bem forte ele é Jesus Aplausos bem forte ele é Jesus O peito do meu amor já me glória Mas eu vou voltar pra gravar Ele vai acabar de uma vez O meu chão na missão Você pode esperar o que vai ter Com a saída Pois o grande Jesus vai enviar A sua oração Se sobeu a mão de ateres É o que se rezar Me abraça e batalha no rosto Mas é do Cristo meu Essa dor que eu peço Jesus sabe, vai, não sei tu Continua o olhar que o amor Tudo bem, pra que isso é meu rei Se consegue vencer, você ligo Cristo não te deixa sozinha Ele vai te carregar o traço E te ordo Não, não sei o que é meu rei Ah, Jesus te ama, meu irmão O que ele promete, eu saio E você vai, eu sei Ah, meu irmão O meu rei te vive a lutar Mas é do sangue de aqui Mas não é o seu lugar Não é o seu lugar Oh, meu irmão There forification Que nunca foi Não é o seu lugar Não é o seu lugar Não é o meu rei Não é o seu lugar Me prepara Que Obrigada Ilâmbarez Lore É que A boca diz assim, não desista, não desista, porque eu só preciso Eu sou o poder de amor que até te traz tristeza E as lágrimas voltam no rosto, mas Jesus Cristo veio Essa cor que machucou meu peito, Jesus sabe, mas ainda é um jeito Vou te glorificar, que o louco já tem, pra te ser meu rei E você me meteu ao ferido, Cristo não vai te ver, está sozinho Ele vai te carregar nos braços e te vai ajudar Ah, Jesus te ama meu irmão Mas se ele prova, não é pouco espalhado, que o problema é meu ser Ah, você te vive ao cará, pois ele sabe que aqui não é o seu lugar Não é o seu lugar, não é o seu lugar Não é o seu lugar, prepara, prepara, prepara Preparo a poca e grande a ombra, tuta que vai na freccia e puder Preparo a poca e voa, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Aplausos Aplausos